E aí galera ligado em música, beleza? Hoje eu trouxe uma parada bem diferente pra vocês Que é coisa que todo mundo meio que tem home studio Ou tipo joga Faz stream, faz alguma coisa Que é montar um PC bom, tá ligado? Bom pra fazer tarefas, pra fazer gravação, edição de vídeo Um PC pra não te dar dor de cabeça Até porque eu já tava com meu PCzinho DDR2 Já tava me dando muita dor de cabeça Não tava conseguindo mais editar meus vídeos Na verdade eu nunca consegui editar meu vídeo Eu tava fazendo os vídeos do canal pelo celular Mas também de fazer minhas produções E a partir disso eu decidi pegar um kitzinho E52640 E tipo, mano É muito completinho esse kit Ele veio nessa embalagem Tipo bem, bem grande mesmo Bem embalado Com muito plástico bolha E como podem ver, veio lacradinho bem direitinho Ninguém mexeu em nada E podem ver que tipo A caixa dele é muito bem acabada Ela vem bem protegida A caixa é da Athermiter Até porque a placa é da Athermiter O kit completo Só não as memórias Porque tanto o processador Quanto as memórias dele São memórias utilizadas em servidor Enquanto a placa mãe é uma placa mãe nova E ele vem com um suporte LGA 2011 Para você colocar seu cooler da Rise Mode Que foi o cooler que eu escolhi Mas você também pode escolher outros Eu escolhi ele pelo custo-benefício Que ele resfria muito bem E é muito barato Vem um cabo SATA E quatro módulos de memória DDR3 Rodando a 1333 MHz Vem também o espelhinho da placa mãe Que a gente não pode esquecer De colocar na hora da montagem E a placa mãe Que, mano Ela é muito fofinha, velho Ela não é grande Sei lá Meio que uma mini ATX Não chega a ser uma micro Mas é uma mini ATX Muito linda E com acabamento perfeito, mano Ah, e ela tem quatro slots Para memória RAM Um slot para PCI Express X16 E um X1 E também Ela tem entrada para NVMe Que eu não vou colocar Até porque, tipo Eu já tenho muito armazenamento Tenho um SSD de 128 E dois HDs de 320GB Eu posso depois fazer um upgrade Para o NVMe Mas só se realmente eu precisar Porque eu já disse De memória para mim Eu acredito que eu estou bem servido Mandaram o produto em condição de novo para mim Eu fiquei bem surpreso Que eles tiveram todo esse cuidado Depois é bom também Vocês darem uma olhada E prestarem bem atenção no soquete Para ver se ele não tem nenhum pino torto Se ele não está com algum problema Porque caso tenha Você pode abrir uma disputa no AliExpress Dentro de 15 dias Depois de confirmar a recepção do produto E, tipo Pedir seu reembolso E enviar o produto de volta para o vendedor Graças a Deus O meu estava perfeito Não tinha nenhum problema Eu conferi várias vezes E graças a Deus foi tudo bem E não tive problema com isso O próximo passo é montar o computador Primeiro, tipo Depois que você tira o processador É bom recolocar de volta E primeiro colocar as memórias RAM Porque tanto vai facilitar na hora de montar o resto das coisas Quanto você não vai ter problema depois para encaixar elas Porque é bem chatinho mesmo Você vai encaixar até ela fazer o clique E depois disso vai colocando as próximas Aí depois O próximo passo é colocar o suporte do seu air cooler E ver direitinho a posição que ele vai ficar Para que o seu cooler não bata nas memórias Até porque é uma placa mãe pequena É uma mini ATX Ele já vem com os parafusos certinhos Eu demorei um tempinho para achar Porque ele estava meio perdido dentro da caixa Mas depois é só você rosquear ele Na base do suporte LGA 2011 E ele vai encaixar perfeitamente É só rosquear e tchau E o cooler que eu escolhi para esse projeto Foi o Ryzen Mode modelo Z4 Ele tem dois heat pipes Que mano, pode parecer pouco Mas ele resfria muito bem No teste de desempenho O processador fica na base de 40 a no máximo 59, 60 graus Celsius E mano, isso está bom demais Para um cooler de apenas dois heat pipes Ele tem uma ventoinha de 120mm E infelizmente não tem RGB Eu peguei na promoção Onde não tinha o modelo RGB Mas ele saiu por um precinho bem legal Por volta de R$45 O valor do produto Com mais de 16 de frete O que compensou bastante para o que ele me ofereceu Ele vem com pasta térmica E outro suporte Como eu usei o da placa mãe Eu não precisei utilizar Mas a pasta térmica eu ainda acabei utilizando Pastazinha térmica comum Acredito que seja de 4 watts por Kelvin O que é uma pasta térmica ok Dá para utilizar tranquilamente Aí vamos lá Colocar a pasta térmica Você vai colocar só um pinguinho no centro O correto mesmo É você só colocar o pinguinho E depois colocar o cooler por cima Que ele já espalha Mas como eu sou medroso E eu fiquei pensando Meu irmão, será que isso vai espalhar direitinho? Eu fui pegando E espalhando com a caixinha da pilha Que eu comprei Que eu coloquei a pilha nova nele Porque zinho é cheio de frescura Então se você colocar tudo novinho Provavelmente você não vai ter dor de cabeça Depois Você tira o lacrezinho né Do air cooler E coloca ele na sua placa mãe Você vai colocar uma presilha do lado Do suporte LGA 2011 E depois vai colocar do outro lado E mano, é tranquilo É só fazer um pouquinho de força Não faça demais Mas faça força apenas na presilha Tá ligado? Pra você não acabar não forçando O processador pra cima dos pinos Depois é só conectar o cooler Na entrada de 4 pinos Que é onde tem o nome CPU cooler Tranquilamente Vamos lá ligar os cabos de energia O cabo de 24 pinos E os cabos de 8 Que são dois cabos de 4 pinos Encaixados um do lado do outro Que essa placa mãe Ela precisa de alimentação com 8 pinos Nesse primeiro teste Eu coloquei a GeForce 8400GS Porque eu ainda não tinha recebido a minha placa de vídeo Que também foi um GTX 950 Que também vai ter unboxing já já E nesse momento eu tava morto de medo Porque eu fiz um primeiro boto do sistema Depois de ter colocado os dispositivos de armazenamento Eu tava testando ele primeiramente Com HD E ele tava com o sistema do meu outro PC E como ele tava com o sistema do meu outro PC Que era frescurento Mano Eu vou explicar pra vocês Meu outro PC Ele não formatava Só com o gravador É... De DVD Ou seja Eu tinha que tirar o meu HD Formatar na máquina do meu irmão Trazer meu HD Instalar no meu PC Ou seja Ele previamente instalava os drives do computador do meu irmão E depois instalava novamente o meu Ou seja Era uma doideira Mas era a forma que eu tinha pra usar meu computador E quando eu tentei dar boot Com o meu HD Infelizmente mano Deu tela azul E... Eu fiquei pensando que tinha algum problema no computador Só que não Na verdade era o meu HD Que precisava ser formatado Eu perdi algumas coisas Mas pelo menos tô com o PC que tá funcionando agora E durante esse processo mano Eu tentei de tudo Eu fui lá Desliguei o computador Tirei memória RAM Coloquei de volta Refiz a ligação de todos os cabos Da... Da fonte E mesmo assim Não dava Ele dava boot E dava tela azul Dava boot E dava tela azul Aí depois eu pensei Não Vou formatar Já fique tranquilo E... Vai ser tudo de boa E depois que eu descobri Que ele tava Que ele tinha dado o boot certinho Mano Foi partir pra alegria Eu montei o PC Dentro da meu Do meu gabinete É um gabinetinho velhinho já É... Normal Não tem nada diferente nele Mas... Deu pra colocar o projeto direitinho dentro E esse foi o resultado final Coloquei uma fitazinha LED RGB Só pra ficar legalzinho mesmo E a placa de vídeo final Que a gente vai utilizar nesse projeto É uma GTX 950 De 2GB da ASUS Que eu comprei no AliExpress Saiu bem baratinho Pelo valor de R$ 563 E... Mano... Graças a Deus Esse PC ficou com configuração muito legal Pra eu poder editar meus vídeos Fazer... As gravações de React com OBS E também editar Mano... Ficou surreal Ela veio bem embalada O vendedor foi bem atencioso nisso De tipo... Colocar uma embalagem bem protegida Numa caixinha A única coisa que eu senti falta Foi porque... Com um saquinho anti-estático Ela veio numa sacola normal E também porque ele me mandou um modelo Que ela vem sem um conector de energia E sem os heatpipes Eu vi que a ASUS Ela também fabrica modelos assim É... Que consome menos E também ela esquenta menos Aí... Por isso que não tem necessidade De um cabo de... De um conector de 6 pinos Porque... A própria PCI Express Já fornece 75 watts de energia pra ela Ou seja Ela fica bem alimentada tranquilamente E ela também não esquenta Porque ela já não tem mais um TDP de 95 watts Ela só tem um TDP de 75 Ou seja Um... Uma dissipação comum Já dá conta do recado E... Ela... Veio com dois coolers direitinho Todos funcionando E rodando perfeitamente E esse foi o resultado do PC Depois a gente vai fazer mais testes Pra ver ele... O desempenho dele real É... Eu ainda não tenho jogos Ou seja Eu vou fazer o teste só em Warframe Porque é o jogo grátis Que eu encontrei na Steam Mas eu espero que vocês gostem